Um dia de abençoamento novo Saudações meus queridos astros e estrelinhas aqui do canal Eu sou o Marvin E se você ainda não é inscrito, corre lá embaixo, se inscreve no canal Deixa aquele joinha, desce aquela dedada E hoje, para os nossos queridos cringes da velha guarda Quem não se lembra daquele sonzinho? Pois é, e quando a gente ouvia este sonzinho Vai me dizer que você não repetia Ah, eu sei que você repetia, porque eu repetia Vai, 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 até a nova geração repete Vai, vamos aqui não Quem não conhece o jogo não sabe o que está perdendo Pois é, mas hoje não iremos trazer International Superstar Soccer Não, nós iremos trazer outro jogo aí de futebol no estilo arcade Para a gente brincar um pouco aí, que é Super Arcade Futebol Muito obrigado aos desenvolvedores É claro, gostaria de agradecer primeiramente aos desenvolvedores Que nos cederam a chave aí de acesso ao jogo Para estar trazendo para vocês Neste querido Arcade Stick aqui Uma irmeção diferente num joguinho de futebol Claro, como na velha guarda dos antigos fliperamas Se você não jogou num fliperama Terá a oportunidade com este brinquedo Porque este joguinho aqui promete suporte a Arcade Sticks E claro, quem se interessar pelo jogo Link na descrição do vídeo Sem mais churumelas Sem mais enrolação Sem mais blá 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 Bora pro Play Olha que coisa mais nostálgica, gente Não, não, vamos ver aqui, né Começa com a gente, beleza Que cenário bonitinho Ó, legal, legal Opa Ué Que isso, amigo? Corre O que? Ué, curaço querido, amigo Ali pegou a bola na hora certa Ué Farta, juiz Farta ali, rapaz Opa Opa Olha o desespero Rapaz do céu Que é desespero Não consegue, né? Mas você é burreio, amigo Mas tu és burro Ué Farta Foi farta Mas tô nem aí Aqui não foi farta Não foi farta Eita, rapaz do céu É farta ou não é? É farta, sim, senhor Mais um chute a gol Mas tá ruim demais do que, amigos? Não 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 Não, 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 não Pega esse Olha, quase eu faço um gol contra ainda, gente Rapaz do céu, hein Vai, brasileiro Pega essa Oi, derrubei dois Olha, foi farta, gente Eu tô com a cara ali, rapaz Agora sim Eita, preula Vai Tempo curtir, né? Primeiro tempo 0x0 Tá bom, tá bom, tá bom Mas aceita o 0x0 Ué Apertei sem querer, juiz Perdoa eu Aham Sim Peraí que agora trocou de lado Rapaz do céu Agora trocou de lado Eu esqueci, mano, você foi Eu não chego Parabéns aos nossos queridos portugueses Parabéns, parabéns 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 Eita, nós tem que igualar isso Nós não tá podendo perder, não, gente Nossa Rapaz do céu Meu Deus do céu Não Vai, Tafarel Isso é que é tua, Tafarel Eita Já entrou nada Pega, Tafarel Vai do céu Esse Tafarel Hoje tá salvando Todas Tá fazendo Não sei o que Eu não tô fazendo Meu Deus Esse burro Rapaz Pega, Tafarel Cartão amarelo, Tia Tá bom Eu aceito Cartãozinho amarelo Ui, ai, 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 ai Aqui, pega aqui Pega ali Tem que igualar isso daqui Ai, falta aqui, Tia Farta pra eles também Ai, você resolveu estar forte Só pra mim não, né 3, 2, 1, GO 3, 2, 1, GO Ah, que susto É replay Eu achei que tinha sido Algum, sei lá Aqui não 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 Ele pra chutar pro lado, amigo Ui, que oézão Mas que fita bonita E acabou o tempo Que no 1 a 1 Concluímos aqui Galerinha Que jogo top Espero que vocês tenham gostado Foi uma partida rápida aqui, né Pra gente apresentar o jogo Lembrando a vocês Deixa aí no comentário Qualquer coisinha aí Qualquer, né Bom, galerinha É isso aí Essa partida Foi uma partida Sem spoiler Pra vocês conhecerem o jogo Eu particularmente Adorei, né Pegando aqui Uma mecânica diferente Faz tempo Que o tiozão aqui Não joga no fliperama Mas olha Muito nostálgico Um jogo que vale a pena Vou deixar o link Na descrição Passa, corre lá Coloca na sua lista De desejos Porque este jogo É uma Raiden Jam Que eu não conheci, hein Gente Muito obrigado Mais uma vez Aos desenvolvedores Olha lá Pele Foi o Pele Não foi o Pelé Não, foi o Pele Tá Bom, galera Foi o Sábio De Portugal E o Pelé Do Brasil Que fez o gol Bom, galerinha Muito obrigado A você aí Que esteve no final Do vídeo Com a gente Muito obrigado A você também Que se inscreveu Deixou aquele joinha E claro Compartilha o vídeo Pra dar aquele Empurrãozinho E bom, galerinha Nos vemos então No próximo vídeo Falou